Olá pessoal, então vou mostrar para vocês, olha só que coisa bonita né, chafariz aqui uma praça na frente da estação ferroviária de Quebec, vou mostrar por dentro, o prédio é muito bonito, o hall, então estou mostrando aqui nesse dia de calor nada melhor do que ficar sentado nos bancos e recebendo os respingos da água é efetivamente muito bonito está fazendo calor hoje deve estar em torno dos 25 30 graus já não tem uma nuvem no céu pode ver que o parque é bem bonitinho, bem arrumadinho óbvio que isso é no verão né, no inverno isso aqui se transforma numa paisagem branca e aí tem menos gente sentada no parque obviamente né, ninguém vai ser louco mas olha só que bonita essas construções então, essa aqui é a Garre do Palais se você vier de trem de qualquer cidade para Quebec é aqui que você vai chegar então na hora que você sair você vai estar de frente para o chafariz e nessa direção aqui, em direção a bandeira aqui, é o centro turístico de Quebec é o Vieux-à-Quebec então é nessa direção que você tem que ir para ver a parte mais antiga da cidade e turística também né então vamos entrar aqui normalmente ela é bem tranquila, não tem muito movimento então isso aqui não funciona mais, mas antigamente era isso os guichês de venda de bilhetes e aí pena que eles estão com esse forro para proteger mas o teto é muito lindo é muito bonito, eu acho um dos mais bacanas aqui da cidade o relógio também eu acho super bacana aí você tem uma, vamos chamar assim, uma churrascaria né lógico, a gente já associa churrascaria com o Brasil mas não, óbvio que não é a mesma coisa né é um steakhouse e aí você tem a parte aqui, a sala de espera né então tem algumas coisas que são fechadas não esquecendo que hoje é final de semana apesar de que né, deveria estar aberto mas tem algumas coisas que estão fechadas e aí o pessoal fica esperando aqui a hora do trem chegar é aqui que vem aquela piada, idiota tá esperando o trem então você pode vir aqui pegar um café comer alguma coisinha é aqui é o portão 1 vamos ver se a gente consegue entrar sem bilhete de repente eles deixam só por enquanto você pode vir até aqui ah, dá pra vir até mais aqui então é aqui que você embarca e desembarca também né a estação é bem pequena mas é bem bonitinha então tem a entrada e tal e ali vocês estão vendo que tem um trem parado ali branco, amarelo e tal a gente vem aqui só mostrar pra vocês tem um trem aqui ó o quarto da frente dele a gente passa tem aqui em Quebec tem duas estações ferroviárias essa aqui que é a principal né e ela é chamada Garra do Palé porque que ele pede lá atrás de vidro atrás da bandeira lá ele é o Palácio de Justiça que é o Palé de Justiça então ele chama Garra do Palé justamente por ser a a parte do da estação ferroviária do Palácio e aí você tem a descida aqui pra ir pegar táxi por exemplo se você quiser né obviamente que tem que se preparar porque tá tudo escrito em francês tá provavelmente muito provavelmente eu digo que aqui na estação ferroviária eles falem inglês também mas se não é é tudo francês relógio bonito gosto de relógios antigos também então é isso pessoal é um videozinho pequenininho só pra mostrar como é que é a estação ferroviária aqui de Quebec e como eu falei não importa de que cidade do Canadá você chega você vai parar de trem nessa estação tá e aí como eu falei você sai pela porta da frente que é a rua Garra do Palé que é a rua central do Palácio você vai passar aqui por esse hall de entrada que eu acho maravilhoso aí você saindo pra visitar a cidade se você tiver a pé né ou se tiver um táxi vai sair e aí vai pra pra esquerda pra parte turística da cidade beleza pessoal espero que vocês tenham gostado esse prédio esse prédio aqui é um prédio administrativo que faz parte do complexo também de ferrovias então é federal como a bandeira demonstra mas tá fechado então e não fica aberto pra visita beleza espero que vocês tenham gostado desse vídeo vídeo curtinho curtam curtam compartilham comentem se vocês gostaram como é que é a estação de trem na cidade de vocês se vocês já vieram pra cá ou não o que vocês acharam e vamos conversando um abraço e obrigado aos assinantes do canal até a próxima tchau